Não sei o que ele perguntou, a gente tava tudo lá sentado assim na companhia, aí ele foi lá e cuchichou com o cara assim, né? Aí ele falou, não, beleza, eu vou ver então. Aí subiu. Aí estamos lá, e o tenente do trânsito ficou assim, tipo, de braços cruzados, assim, olhando lá pra avenida, né, mano? O Pavanelli desceu, foi lá no serviço de dia, falou, me dá um cacetete. Aí deram um cacetete pra ele, né, meu? Aí eu já pensei, puta, ele vai bater em alguém de nós aqui já, que ele tava pegando pra correr, né? Aí ele veio assim, ô Snader, sem brincadeira, o tenente assim, ó, do trânsito, olhando lá pra avenida São Miguel assim, ele veio, acho que ele tava esperando uma viatura, ele veio correndo, mas deu uma cacetada na bunda do tenente, mano. O tenente olhou pra trás assim, ele falou assim, corre filha da puta, corre, ainda ele correu, ele tacou o cacetete dele e saiu correndo. Aí nós tudo assim, né, meu? Puta que pariu, né, mano? Aí ele passou assim pra gente, falou assim, isso é pra você aprender, nunca vai me dar informação errada, seu filha da puta, subiu. Aí o tenente ficou...